Se vai girar na frente, vai na frente pra filmar, na verdade De repente uma carruagem se acima Vai entrar meu amor e dar Na cidade um alvoroço acontece Ao ver ela abraçar Apavorado eles comentam O que ela faz aqui? O que essa carruagem faz aqui? De repente alguém responde Com certeza veio amando de Davi Mais uma coisa aconteceu E o que mais me surpreendeu Onde a carruagem foi parar Na casa simples de Maqui Existe alguém ali Que o rei Davi mandou chamar A carruagem não parou E Ziba logo desceu Olha só Quem vem ao seu encontro O jovem Mephibozete O jovem Mephibozete E este arrastava pelo chão Ziba então falou em Mephibozete Teu rei Davi Teu rei Davi manda chamar Teu rei Davi manda chamar Adeus Lodebar Adeus Lodebar Sofrimento acabou de ir Adeus Lodebar O rei me chamou Pode ser você o escolhido pra morar O rei pra cronar Mas tanto é o rei O rei me chamou Você vai se vestir de veste real Lodebar nunca mais Você vai ser honrado E toma posse das promessas Do rei Viva tua presença do rei O nevar nunca mais Jerusalém é teu lugar Aleluia! Jerusalém é nosso lugar eterno Salmos! Aleluia! Mais uma coisa aconteceu E o que mais me surpreendeu Onde a carruagem foi parar É uma casa simples de maqui Existia alguém ali Que o rei Davi mandou chamar Jesus tá chamando alguém aqui hoje E a carruagem então parou E o cimbal logo desceu Olha só Quem vem ao seu encontro É alguém desprezado É o jovem Mephibosete E ele se arrastava pelo chão É Cimbal então falou Ei Mephibosete Meu rei Davi manda chamar Chamar, 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 chamar Adeus Lodebá Adeus Lodebá Jerusalém é teu lugar Adeus Lodebá No palácio é bom orar Adeus Lodebá Sofrimento acabou Adeus Lodebá O rei O rei tá te chamando O rei tá te chamando Tá te chamando, chamando, chamando Pode ser você o escolhido pra morar Tá cansado o rei Pra se assentar a mesa ao lado do rei Você vai se vestir de bels e reais Lodebá Nunca mais Você vai ser honrado E tomar posse das promessas do rei E vendo na presença do rei O Nebá Nunca mais Jerusalém é teu lugar Viver Jerusalém é nosso lugar Aleluia Jerusalém É meu, é teu É meu, é teu É meu, é teu É nosso lugar A glória é para jogar